Música Hoje é a última conexão com os mogolés. Acordei super cedo e morrendo de fome. Comi dois pães de queijo e saí correndo para não me atrasar. Quero me despedir das coisas que eu mais gostei de conhecer. Vamos lá? Música Esses papéis foram escritos pelo Elen. Aqui a gente pode ver que ele escrevia muito sobre o trabalho dele e dos artistas que ele gostava. Tipo o diário. O que eu mais gosto é de ver a letra dele. Música Hum, que gostoso. Que cheiro de terra. Música Adivinha o que é isso? Três chances. Não. 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 Café. Aqui dentro tem pão de café para você cheirar. Música Ela imaginou que em cada quarto dele. Alguém estaria criando alguma coisa. Todos separados, mas ao mesmo tempo juntos. As paredes são transparentes. Música O que será que um artista ia fazer com isso? E com isso? E com isso aqui? Música Vem cá, vem cá, vem cá, vem na minha cama. Música Aqui dentro você se zela do lado de fora e fica tendo ideias. Eu, por exemplo, agora lembro do meu cachorro Boris. Ele sempre pula na minha cama. Cada um faz o que quer aqui dentro. É tipo um esconderijo. Música Vou sentir saudades daqui. Mas valeu a pena. Conheci um monte de coisas novas. E agora tchau pra todo mundo que estou morrendo de fome. Dois pães de queijo não dão pra nada. Beijos. E agora tchau. E agora tchau. 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 Tchau.